Tirei meu ciso Mas agora eu vou entrar lá e vou humilhar Olha esse daqui Pode abrir, ela não liga não As burras que se fodão Não ensinei o português, você sabe liga Obrigada Fala até o tamo de bosta Gente, o chuveiro queima num frio de quantos graus A canção está no limite Chega! Pois muito que bem, gente Vocês sabem que eu sou uma amiga do peito Uma amiga do coração, uma consagrada, uma irmã Uma anciã e tudo mais Eu estou dormindo aqui Na sala, não vou mostrar muito porque enfim Enfim, estou dormindo na sala Já faz três dias E eu quero ver como está o estado daquele quarto Porque eu não subo naquele quarto, já faz três dias Tudo que eu tenho que pegar eu tenho que pedir pra Moura Porque eu não quero atrapalhar Os pombinhos, diremos assim Mas agora eu vou entrar lá e vou humilhar Vou fingir que eu estou super brava Não é uma trollagem porque enfim, todo mundo sabe que eu não fico brava Mas eu vou humilhar ela Pegar minhas tralhas da Sé Não, isso aqui é bem de Sé, né? Porra Depois eu não gosto que falam, né? Foda-se Vamos lá Vou humilhar O que é isso? O que é isso aqui? Nessa sujeira Gente, olha isso daqui, ó Uma Praça da Sé Ela tem coragem de trazer um homem Uma taróloga que se diz respeito Uma taróloga trazendo um homem Nessa Praça da Sé Olha, sem capa Amiga, eu posso explicar Sem capa? O colchão tá sem capa Mas é que a gente usou Tá debaixo da cama Por quê? Porque se a gente já usou Não tem como usar de novo, né? Ué Gente, é sério Esse quarto daqui é 8,80 Ou ele cheira a peido Ou ele cheira a candida, né? Porque tá cheirando Que é um cheirão de sexo, essa puta Eu também durmo aí Eu cheguei um pouquinho A cama da Guilherme Eu acho que ela não vai se importar, né? Amiga? É, vem da Solaya mesmo Praça da Sé E você aqui, mocinho? Você aí Olha esse daqui Vocês viram se eu posso? Eu, como uma melhor amiga Ela deixou Na verdade, esse daqui também Que tá junto com ela Cagar na minha cama Cagar na minha cama Pois eu vou cagar na sua cara Quando eu cagar Eu vou tacar em você E nele também Que ele vai levar Aqui, que era pra mudar Uma deslizada da cama Mas não adianta De 3 em 3 horas Eu tinha que acordar Pra empurrar Isso daqui de volta Porque tava caindo Gente, é que meu homem Tá bem perto da Sé, né? Tipo assim, os papelão aqui Ela tá juntando os tralhos, lixo Nojenta Eu também tenho que ter Os meus momentos, tá? Quando você trouxer o seu homem Eu também vou liberar o quarto Pra você ficar Uma semana se você quiser, tá? Que homem? Você tem um homem Não tenho nenhum, não Então você não conta pra galera Não, amor Eu só vou contar E não é o de volta, gente Mas bem que podia ser Mas bem que podia ser Não, agora deixa eu falar Ontem o meu homem, gente Foi com a Guilherme No mercado Conta o que aconteceu Não, grava eu Agora me grava Que eu tô brava com ele Ele briga que eu tô brava com você Viu, Cunha? É o seguinte Foi eu lá E ele tá rindo ali, ó, gente Vai ver Não ri não, hein? Que eu tô brava Eu fui lá E aí Ele é meu ex Vocês sabem a história toda Que eu briguei com ele Ele se deu vários tapos A gente brigou Tipo assim, foi uma coisa feia Clipe E aí Teve clipe também E aí eu tava bem assim Emocional Ontra eu tava emocional Tá? Eu tava bem tipo tristinha E vocês sabem o que é de baú? Coisas pra fazer mousse Ele me ensinou uma receita de mousse Nessa parte eu não fico brava Mas enfim E aí a gente foi lá Aí a gente chegou na nossa amiga Que você apresentou o seu homem Aí eu cheguei Oi amiga Aí ela falou, né Que é aniversário Essa dali Falou que é aniversário da Jazz E tal Você quer fazer um mousse Aí Meu ex tava bem perto da gente Né? O Devon, tá? O meu homem conheceu o Devon Conheceu E ele bem falou Pra minha amiga Que o que eu queria De presente de aniversário Né? Porque eu tava falando Do meu aniversário Que eu queria presente Porque eu gosto de presente Estava no mercado Aí eu Oi Como assim ele está nesse mercado? Sendo que ele é oi Olha lá Ele tá rindo, gente Ele tá rindo Não E aí ele me ofereceu Fodevon pra minha amiga E minha amiga bem sacou Porque ela é inteligente Ela não é burra Aí ela Ah, tá aqui Aí eu Não tá não Minha fica com vergonha E aí E ainda ele atendeu a gente, tá? Aí eu E ele fez que cara Na hora de atender vocês? Ele foi a melhor cara do mundo Ela é uma princesa Se ele me tratasse bem Mesmo depois do término Ele falou Boa tarde pra você Falou, mas eu não respondi Ele tá de prova Eu não respondo A Guilherme não responde Afrocações do inimigo Porque começa com boa tarde Daqui a pouco ele tá aqui na minha cama De novo E aí eu vou ter uma recaída Não posso? A gente terminou Amiga, mas a negra nunca é a que perde A negra sempre vence Mas a negra não pode ser burra De voltar com um ex De novo Gente, ela já teve uma recaída, tá? Não posso ter de novo Só que ela não vai ter de novo, né amiga? Calma aí Gente, olha o pé O tamanho do pé dele Ele é bem grandão, tá? O meu homem A minha roupa, filha Aqui Não é pra filmar Não, não vou filmar aqui Filma Filma em nome de Jesus A cara dessa demônia Filma ali Gente, é a capa do colchão O colchão só tá sem capa O colchão só tá sem capa Porque a capa está ali, tá? E por que ela está ali? Porque Fica na imaginação de vocês Olha aí Fica no imaginário popular Mas tá ali Aqui não teve nada, né? A gente ligou a webcam A gente ligou a webcam, né? Que é a webcam da Guilherme Fica ali com o microfone E a gente fez um show Sem cobrar ingresso na internet, tá? Eu deixei gravando E tá tudo no meu privacy, tá? É, você vai ganhar dinheiro Pra ganhar dinheiro em cima de vocês Pra ganhar dinheiro, amor Em cima da gente Vê se pode Vê se pode Isso é minha vingança Por você ter falado com o Devon Ele foi muito simpático com o Devon também, tá? Fiquei com o cem de o Devon Queria bater nele Porque ele ficou tipo Oi, boa tarde Pro meu ex? O Devon ficou olhando pra ele? Pera aí Que eu vou lá no mercado resolver A gente vai pegar o Devon agora Amiga, é melhor a gente levantar E dar na cara dele Eu só tô vendo a minha mão na cara dele E você também, hein? Fica de lá E é com o menor aprendiz E eu tenho o direito de bater nas três Nas trix Não quero saber o que ele é Olha só esse cheiro Amiga Cadê o cheiro de pum? Cadê o cheiro da série? Não tava? Tá cheiro de... De candida Amiga, sério, cara Não dá Eu também tenho que ter meus momentos, tá? Eu não quero ser criticada pelo Brasil aqui, tá? Mas assim, é igual eu falei pra elas, tá? Elas precisam ver pra crer Porque as línguas de fogo ficam chamando a gente de mentirosa Então eu falei Olha aqui, tá aqui meu homem, entendeu? Não é um boneco De voodoo Quando eu tiver o meu também, eu vou gravar Mas eu vou gravar pra outro... Site Site E você? Porque a gente merece também, né? É, lógico E aí, enfim, amiga Ele vai embora hoje, tá? Ele vai embora hoje Então hoje você já vai poder dormir no seu... Na sua cama Não, não pode suportar, amiga Eu deixo o quarto pra você Porque aquela câmera tá indo utilizar Essa aqui é a dela e a minha tá sem capa Eu tô vendo uma mancha daqui É a mancha do seu corpo Não, amiga, para, é mesmo? Aí já tava Aí, enfim, amiga A gente viveu... É... Um romance Uma noite... Não, uma não, né? Várias noites de inúpsia aqui No meu quarto É, foram várias Mas eu me acostumei a dormir na sala Não tem problema não Eu não lido tanto, não Não? Lá é suja igual Olha que eu vou... A mala do seu homem Olha, gente, a mala do meu homem Pode mexer, não liga não Eu já vesti já Ai, gente, eu tenho esse problema Eu gosto de ver as coisas Gente, vira, mostra a mala do meu homem Pra ela ver que não é de PNG Não é PNG, amiga Ela vai chutar Bate, joga aqui a câmera nele Tá vendo? Não é PNG É um homem de verdade que tá ali Usufruindo da minha câmera também Mas enfim, né? Gente, mas ele não vai se importar não Porque quando eu for pro solte Né? Que eu vou ter que... Eu tenho que ir também, né? Você Mas tem que ter... Eu tenho que ter dinheiro, tá? Eu já falei pra ele que tem um homem me devendo E eu tenho que pagar minhas contas Mas um dia eu vou sim, viu? Não, mas sim, em nome de Jesus Deixa o quarto inteiro pra mim e pro meu homem Não vou E eu te coloco no ônibus Não vou, ela vai sozinha Ela é independente Mas eu vou ir de ônibus, tá? Eu não vou vir de avião Meu homem veio de avião, tá, gente? Ele veio de avião Quantas horas são? 9? De ônibus é 9? E de avião, amor? Uma Uma? Amiga, é só 100 reais a mais Aí eu até penso de pulsante Mas tem que ser comprado bastante Com antecedência E eu sou uma garota Que eu decido as coisas Quando eu tô numa lombra Eu, ai, amanhã vou comprar Eu decido pra você antes Você sabe que consigo Eu tô com uma cara de moradora de rua, né? Amiga, não é só... Olha só Eu consegui arrastar um homenzão desse Pro meu papelão Mas ele não se importa É muita areia pro meu papelãozinho Ele não se importa, ele tá rindo Você gostou? Você achou bom? Assim ou não? Faz joinha Ou igual a gente faz assim, pra baixinho Ele gostou, ó Foi pra baixo, amiga Ele não inverte a câmera aí Ele gostou sim Levanta a mãozona Pra elas ver o tamanho dessa mãozona de homem Gente, olha o tamanho da mãozona dele de homem Amiga, não é PNG Não é PNG Aqui é tudo real Nada é fake Antes das línguas de fogo Eu falo Anota 3 de 10 pra essa fic da Moa Olha aqui Mala Mala Isso aqui não é cidade cenográfica, não Infelizmente É isso, eu tenho certeza É Mas enfim Era só mesmo pra pontuar pra vocês E a minha amiga entender também Que a nossa amizade é uma via de mão dupla Uma hora ela cede, na outra hora ela cede E depois eu cedo também E quando eu cedi? Tô esperando minha vida ceder Não Deu ceder? Não, é Tipo, cê ceder Porque eu já cedi É só você arrumar teu macho, filha Pra vir aqui, te comer Cara Ó, ela arrumando Ela arrumando o macho dela, né Que o macho dela também não mora aqui Mas também não mora mais no sul, gente Não é aquele não Tira esse traje da cabeça É outro Não, e ela não A Guilherme largou o do sul Arrumou um de mais próximo E eu arrumei um do sul Olha aí Esse loirinho aqui é do sul, tá, gente Sulista safado Acabando com ele, feitado Ele não passa nem se defender Ele tá bem quietinho Ele tá em local de espelho É Enfim, amores Era só mesmo pra passar na cara das recalcadas mesmo É, explica esse negócio Que agora a gente vai ter que limpar, né Você vai lavar tudo Você vai lavar minha roupa Você vai lavar o quarto Eu vou colocar no sol Porque eu mijei no colchão E quando eu abrir o computador Se tiver coisa ali Vai pro meu beijo Assim, que eu abro um pedaço É sim Enfim, né Vou colocar o colchão da Guilherme no sol Porque ele tá mijado Enfim Enfim Lindo Gente, esse homem é lindo, viu Pena que vocês não podem ver Mas Você foi vaca? Morram de inveja Suas arrombadas Eu estou pagando Eu vou bater nela Vai bater nela? Tá babado Ei, eu quero falar o meu depoimento Então atrapalha quieta Atrapalha quieta Ai, querida, menos Menos Menos, tá Cristina Voltando, gente Porque esse momento é meu, tá Eu estou pagando com a minha língua, tá Porque Tinha outras pessoas aqui em casa Que tinham homens do South Brazilian Homens não Homem, né E aí, assim Não que eu criticava a minha amiga, né Mas quando a gente passa pela mesma situação, né De escolher alguém um pouquinho mais de longe A gente entende, né Então assim Eu tô passando por O momento de Te entender É, amor Pagando com a minha língua mesmo A gente pode colocar no plural Porque não era homem Eram homens É, porque Eu assumo que eram homens Eram homens, né Mas era um só aqui, enfim Mas Bem feito, amor Tá pagando com essa língua Homem do Sul Agora eu tô entendendo mesmo Porque O Sul tem um É, uma coisa Um negócio E falar em Sul A gente tava conversando ali todas, né Aí uma das meninas Falou assim Ai, não sei o que lá Homem do Sul Eu falei Não gosto de gente do Sul Eu falei assim Ela tem preconceito Eu falei, não falou Eu falei Não gosto de homem do Sul Mas pra mim Me relacionar E não foi Não é só as do Sul Eu também não gostava, amiga E agora eu tô gostando Agora eu tô gostando Agora eu tô entendendo Antes eu também não queria Mas é babado Não é garotinho É porque, gente Homem é homem Moleco é moleca Entendeu? É diferença Obrigada São Paulo Ah, é assim que é bom Tá vendo, gente E a discussão ali Por causa do depoimento Continua, né Eu fico passada, né Amiga Falta de respeito Com o depoimento Dos outros, né É língua de fogo, né Não tem o que fazer E aí? Gente, a Clayson Chegou aqui, né Hoje, terça-feira Que é a folga da diva, né De lei, né Fez o que hoje, amor? Dormir um pouquinho, né Pra descansar? Ai, descansei Dei uma descansada à tarde Fiz com esse tipo de adulta, né Que agora a gente precisa Que é mais que eu fiz Fez conteúdos de gente adulta Passaram Fiz, mas isso é só no link Que vai estar aqui No comentário fixado, né Não, então, mulher Gente, a Clayson Conheceu o cunhado dela Conheci um fofo Um querido Esses dias, né Que ele tava aqui Ele foi embora hoje Ah, eu cheguei Ele já tá na casa dele Que ele voltou de avião, né Chique, né Ele veio e voltou de avião, né Enquanto os machos de vocês Não querem nem É pegar um Uber Pra ir de um bairro Pro outro Amor, que Uber o quê? A gata não quer gastar 5 reais Com a passagem do metrô Com a condução Amor, limites Mas a colocação Do final de semana Amor, tá garantida Garantida, né Enfim Voltando O que você achou Do seu cunhado Achei um fofo Um querido Minha irmã Tá super apaixonada Gente Algo que gostoso Amar, né Amiga Ah, é muito bom Você acha que a gente combina? Combina super Mas assim Nunca soube que amar Então Mas você vai saber É só você querer Não, eu já botei Na minha cabeça Que eu não sei pra ser Piranha Tem na geladeira, amor Ah, tá Ovo pentecostal Tá dentro aí, ó Pode abrir, ó Ela não liga não Ah, eu vou abrir sim Oxi, ninguém tem que falar nada não, filha Ganharam tudo da Cacau Show Então você acha que a gente combina? Tá aberto Esse aqui tá aberto Não, né Não, mas você pode abrir Tinha aqui Tinha outro Ovo que a gente comeu Você pode colocar aí Então você acha que a gente combina? Acho super, amiga Achei um caso muito fofo Ai, amiga Você tava sabendo do cúmulo? Foi? Da surpresa Que ele fez pra mim? Eu tentei ajudar Ai, a Yagino ainda falou que deu certo Pior que deu certo mesmo Que eu caí que nem uma tonta Porque... Porque o que aconteceu? Eu tava... Eu tava aqui, né? Aquela hora antes Eu tinha que trabalhar Aí... A gente complô Complô contra a caróloga Ai, a Yagino falou Explicou tudo o que tava acontecendo Certinho e tal Só que daí foi muito sem querer Porque aquela hora eu tava saindo Eu tava subindo E você tava vindo Ai, eu olhei pra trás Eu vi um pontinho azul Eu falei assim Eu reino esse moletom A quilômetros de distância Vai ser agora que eu vou Aí eu falei assim Voltar pra cumprimentar minha irmã Sim Só que na minha cabeça Eu não imaginei que fosse dar certo Esse babado mágico Deu certo Foi luxo, então Ai, eu vim Cumprimentei minha irmã Como é que fala? Enchi um pouco de linguiça com ela E tal E foi o tempo Pro homem dela chegar E fazer uma surprise Não, eu tava Eu entrei, né? Fui fazer o quê? Corri pro banheiro Que eu tava até o tampo de bosta Entendeu? Que eu não tava me sentindo Tranquila pra fazer cocô Na minha mãe Amiga, eu até o tampo de bosta Soltando vários peidão Pô, de dentro do banheiro Eu abro a porta do quarto Bonitão Deidando na minha cama Deus só ouvir no... Os peitos pôde Amiga, eu fiquei puta Eu fiquei puta Eu não tava preparada Eu sou muito controladora, sim Enfim, né mulher? Foi isso, sabe? Foi isso, foi o último ano Mas deu tudo certo Curtimos pencas, no fim de dia Foi Foi bem delícia, né? Muito bom Muitas peripécias Ai, várias peripécias Que delícia Eu até prefiro Foi uma delícia, né? Enfim, né gente? Eu acho que a vida é feita de momentos, né? E os meus momentos desse fim de... Foi uma delícia Eu sou muito gostoso, né? Eu imagino Ai, já tô com saudade dele Se eu tivesse com o homem que gostasse de mim Assim, como se o homem gosta de você Eu também teria momentos mágicos assim Mas eu não tenho Mas ela vai ter? Então, tudo bem, também Ela tá no momento, gente Que ela tá no grinding Pelo menos ela tá aí, viciando um pouco, né? Amiga, então Oxe Amiga, é apenas a verdade Entendeu? Ai, agora estamos fazendo uma jantinha, né? Trans Aqui Ai, vou colocar orégano, menina Na batatinha Que fica uma delícia O que você jantou ontem no seu trabalho? Ou almoçou? Eu comi... Que ela tem vários... Gente, lá onde ela trabalha Ela tem várias colocações de comida Bem delícia Que ela pode comer Ontem foi... Ahn Acho que foi escondidinho de carne Ou olha, frango Não sei Eu só sei o que eu comi Tal como eu não comi Ai, que delícia Ela tá ambrada com tal como Que eu só vacorei Nem... Nem senti o gosto Foi bem tranquilo, então Tenho que ver esse restaurante aí Pra eu ir lá Comer também, né? Porque a Cleiton vive falando Nossa, jantei tal coisa Almocei tal coisa Bem delícia Bem tesão A gente fica com vontade, né, mulher? Dá vontade, né? Dá Enfim, né? Agora fazendo aqui o bafo, ó Batatinha E vou colocar o franguinho, né? Tá gostoso? O chocolate Ficou uma delícia Dona Cacau Show Obrigada, viu? É, Dona Cacau Show Obrigada, tá? Foi um show esse cacau Ah! Boa noite, amores Cala a boca Que chorro do caralho Tô meio de cara Gente Tem um laranja mudando a barra Pra falar mal vivo A boca falou até agora É que ainda tô anestesiade Fui, resolvi, tirei meu siso Ai, meu Deus, tá tão feio Ai, põe um beijo, amiga Tirei meu siso Meu rosto vai inchar Tô muito mal E é isso Ela tá bem fofona Ai, amiga, sério Eu tô muito mal Tô muito mal, gente A gente foi resolver da sua forma, né? Sim, amiga Cadê a Guilherme, hein? Gente Comenta Agora eu quero comentar Corações rosas Corações com Machucadinho É, tipo assim, sabe? Segurando Pra mandar energia positiva Pra mãe de vocês Tô muito Não, mas Só porque Eu acabei de chegar em casa mesmo Ainda tô anestesiada É uma semana, né? É, amiga, sete dias Uma semana passada Uma semana que você vai ter que ficar quieta De boca fechada Graças a Deus, opa Graças a Deus Deus escreve os textos por isso A gente tava Não façam rir, caralho A gente tava lá na sala Tava um silêncio ensurdecedorinho Inclusive Gente, as puta Tavam tudo comemorando Lá na cozinha Que eu ia ter que ficar Uma semana quieta Mas eu já tô quase bem É, daqui uns três dias Eu já vou tirar o ponto E aí essas puta Vão ver Com o que elas mexeram E você é a primeira, filha Você tá fodida Tá fodida Essa daí é a primeira Que eu vou pegar na porrada E eu só tirar esse ponto Que o bagulho Vai ficar louco Nesse caralho Caralho Vem com ponto Fica quieta que o assunto não é você Tava até agora Vendo pica lá em cima Tirelada do ponto É isso Eu não quero nem saber Não quero nem saber Já tô quase boa Já tô quase ótima E é isso Obrigada a todo mundo Que mandou Eu vou ficar malzinha de novo Porque eu vou bem Dar uma porrada nela É, eu vou ficar malzinha Sentando bem gostoso No teu gringo gostoso do caralho Juro, juro Sério A Bina tava podendo falar Juro, amiga Tava um silêncio, uma paz Eu já falei demais Então é isso Não vou me ver nos próximos lados Beijinhos Vai, gente, fica A gente vai fazer diária da cirurgia Diária Que não blogueira Amor, cara Amor, cara Diária da cirurgia, amor Você vai aprender Libras Mas você vai falar Quem vai falar A moto dela vai legendar Vou legendar a cirurgia Super problemática Essa fala dela Eu vou até sair Tô não passando esse VT do Twitter Amiga Gente, passada É isso Não aguenta essa lá não Quer falar mais alguma coisa? Eu já falei já Sobre o meu homem Eu estou me sentindo livre Passada Livre não, né Tô me sentindo Compromissada Passada Tá Liti Me desce Eu falei mais do que eu devia já Inventamos de que queríamos fazer Aquela receita do tal do Lá vem ela Que não pode ouvir o barulho Parece uns e outros Que eu já conheci na minha vida Tá com a porra? É, eu sei Que a gente queria fazer A receita da montanha Totalmente russa E aí Eu fiz a receita Mas aí parece que não tá querendo Dar que ela sub Não tá querendo subir A mulher da receita Falou que subia em um minuto Ou ela é louca Ou eu que fiz errado Mas eu acho que ela é louca Acho que ela quis dizer Tipo, em um minuto Sobe Ser rápido Eu não Se ela falou É o que tem que ser Me dá meu celular Ah, tá ali Tá ali Eu ia fumar um cumba, né? Aí eu fui pegar o isqueiro Vi a câmera Falei Vou gravar TDAH Ai, hoje eu tive Minha primeira aula de inglês Opa As burras que se fodam As burras que se fodam Eu quero ser inteligente Inteligente girl Inteligente girl Que é? Ah, na minha linda Obrigada Até porque Engraçado que essa sua Inteligência Esse seu Essa sua vontade De ser inteligente Surgiu depois que você Conheceu um homem gringo, né? Então Se a tua inteligência É baseada no que os homens Te propõem na sua vida Parabéns Eu acho incrível Mas a minha não é assim Quando eu quiser aprender inglês Se isso foi o indireto Que você deu pra mim Tava olhando pra cá na câmera Quando eu quiser Quem te disse, meu amor? Você tá se doendo Quando eu quiser Porque você quer Quando eu quiser Aprender inglês Eu aprendo Porque do que adianta Você aprender inglês Se nenhum português Você sabe ainda Obrigada Pode dar razão doente Ah, na parte Posso falar Foda-se Foda-se Eu arrumei um homem Que me incentiva A querer aprender alguma coisa E aí Não tenho lugar a nada E aí Ih, tu também Falou alguma coisa? Falou Que você fosse que eu Só foi um homem Aparecer pra eu querer Aprender E eu tô errado em que ponto Minha linda Pontua aqui pra mim Como se fosse só Pelo homem E não é? Não, mas é algo Que é bom para mim Para o meu futuro Mas qual foi o motivo Que te desencadeou? Foi incentivo Então pronto Você colocou como um modo Perjorativo Não, amor Se você se doeu Como você falou agora Se você se doeu O problema é seu A tomar no cu Para a garganta Vou bem gostoso Com o seu homem Ai que saco, hein Ai que saco, hein A gente foi inventar Um reality show Gente, simplesmente Eu morro Que a Marcela Ela é tipo aquele canal De TV, sabe Show de promessas Ela promete, promete Promete, promete Promete Aí, né Às vezes ela cumpre Às vezes não Mas enfim Agora a nova promessa dela É ser a nova Bilingue da casa Entendeu? E ela não admite Que ela está fazendo Aulas de inglês Fez uma, né Na semana Já tá falando Que tá fluente Fez uma aula na semana E já tá querendo humilhar Falando que ela é A mais inteligente da casa Que ela é a mais Isso Ela odeia tanto o Leonino Que ela parece uma Insuportável igual, gente Mas enfim Sempre tem a minha boquinha Aqui pra criticar sim Esses comportamentos dela Entender E colocar no lugar dela E entender Que é porque ela Tá indo atrás de um macho Que ela vai ser a mais inteligente Porque pra mim Inteligência É quando você Nasce com a vontade Que é aprendendo Lá desde Criança Entendeu? Exatamente Exatamente Só porque ela sabe Falar Suck my pussy Suck my ass Entendeu? Ela acha Que ela tem o que A mais que Qualquer uma daqui Não Um Google Tradutor Todo mundo tem Entendeu? E ninguém é melhor Ninguém é menor Que ninguém Oxe Porém Eu sou Melhor que todas As outras Aí a gente Vai tomar no cu Também Mapa Não tá leão E se ela quiser Falar alguma coisa Depois disso Cai na porrada E é sobre Porque Eu só não falo Na cara dela Que ela tá trancada No quarto Falando com esse gringo Dela Que inclusive É uma delícia Que eu preciso falar Da minha montanha russa Que não é Nenhuma montanha russa Que virou uma Giranda mundi Porque o vídeo Que a gente viu Ficava um negócio bem Parecendo as montanhas Do Alasca E o que a gente fez Ficou parecendo Que tava Sei lá Com catapora Sei lá Enfim Mas cobão Tá falando um comentário Na cozinha De que você Entendeu Tá aprendendo inglês Por causa de homem A gente tem que saber A sua resposta Sim Ele foi um incentivo Para eu Começar a aprender mais Entendeu Porque eu sei assim O básico do básico Mas ele foi um incentivo Para eu querer Fazer um curso Só que as más línguas Estão falando Que é só Por causa dele Com licença É o meu momento de fala No seu momento de fala No seu momento de fala Não vim aqui se atrapalhar Então eu tô no meu momento E eu vou falar E eu vou falar Entendeu O meu homem Me incentivou A querer fazer um curso Para aprender mais Não significa Que é só Por causa dele Porque querendo ou não É uma coisa Que vai agregar No meu trabalho É uma coisa Que vai agregar No meu dia a dia Entendeu É uma coisa que Enfim né Tem gente que não sabe Interpretar Então eu não vou Bater boca Com uma pessoa Que não sabe O mínimo De uma interpretação De fala Tá Então se você Soubesse O máximo Da interpretação Fala Fala Quer sentar aqui Quer sentar aqui Vem cá sentar Então deixa eu falar Caralho É o meu momento Porra Tô tentando Eu tô tentando Já que você sabe O máximo Da interpretação Você no mínimo Deveria saber O que eu estou Querendo dizer Tchau, tchau Boa noite Passar bem Só fui atrás Só Ué Agora que eu Se chamei Pra sentar Você não quis Agora você Sai daí Se tem réplica Que não Não vai ter Réplica Que não Quer replicar Replica na frente Da câmera Quando eu estiver Gravando reality Que aqui o momento É mesmo Se for chorar Manda um audiozinho Enfim Amores A minha opinião Vai continuar a mesma Quer você queira Quer não Meu amor Tem muitas Que tem pedigree Não se porra nenhuma Minha filha Tem certeza Que o meu É de povo Logo Você que senta Em bastante Coisinhas diferentes Enfim O ponto não é esse Galera Vem amiga Pro seu Pro seu depoimento Amiga Incoerente Incoerente Humilha na resposta Que humilhação Eu tô muito mal Como foi? Tava tomando banho Lindamente Banho, banho, banho Passando meu sabonete Quando simplesmente O chupero fez Traffit, truffit E não liga mais Não, não saiu nada Mas sabe quando tem um barulhinho Que tá ligado? Não tá ligado? Ainda parou de fazer Aí eu falei Ah, vou virar a chave Virei a chave Não fazia mais barulho E a água bem gelada E a água bem gelada E caindo em cima de mim Que eu tinha cortado O meu cabelo Entendeu? Ia fazer O meu buço E simplesmente O chuveiro queima Num frio De quantos graus? Hoje, Ami? 17 17 graus Em São Paulo É tipo Igual em Nova York Menos 5 E a gente tá fugida Porque eu não sei trocar resistência Eu nunca troquei uma resistência Eu também nunca troquei Como que faz isso? Eu não sei A Cleyson vai ajudar a gente Ela não sabe Amiga, eu não sei também E a Jéssica tá doente Ela não pode ajudar? O homem da casa tá doente Amiga, eu não sei como troca resistência Mas a gente vai ter que depois aprender Amiga Sério Uma humilhação O banheiro da Marcia tem água quente? Tem Mas é tipo uma aguinha quente Não é tão forte? Não é tão forte Pois então é ter close de... Ai, a Guilherme Ela tem um diploma de eletricista de manutenção Ah, então ela vai ter que ajudar a gente Não, vai ajudar ele de alta E é, porra Ela sabe mexer com ações e coisas elétricas Eu acho que ela deve saber trocar uma resistência Bom, gente, pra quem não sabe Eu também sou formada como eletricista de manutenção no Senai Mas eu também fui formada em outra coisa lá Enfim Deixei aí na roda Nossa, ela precisa de diploma, né? Amor, eu tenho três Eu tenho nanotecnologia também, tá bom? Eu tenho um pico de vergonha, Phil Nano de vergonha E eu sou formada assim, tá bom? Com coisas elétricas Mas pergunta pra mim se eu lembro algum cálculo Se eu lembro realmente como troca uma resistência de chuveiro Eu não lembro Então graças a Deus que minha amiga tem a mão de Midas E ela conseguiu... E ela conseguiu arrumar antes de mim Porque pra mim trocar, amor Você ia usar o diploma, né? Amor, eu sou uma princesa da Disney Eu não troco nada Trocam por mim E ela sabe mexer com fiações Fios de cobre, manutenções E ela tem o diploma Eu tenho o poder Aceita... Oh, debaixo Aceita, porque dói menos E é isso Mas ainda bem que minha amiga arrumou antes E daí eu consegui botar minhas patas lá Porque se eu botasse minhas patas lá Poderia, né... Piorar a situação Talvez cair a energia da casa inteira Não só... Me respeita, viado É isso Ela fez sério real mesmo 2014, eu acho Ela fez esse cenário Que anjo meu Sério, mó frio Nossa, mas eu tava olhando Nossa, olha que engraçado, né Porque eu fui de manhã no mercado E eu tava olhando lá nas coisas E tem resistência de coisa no mercado Que horror E hoje eu bati o olho e olhei Nunca tinha olhado Hoje eu olhei Easter eggs do que ia acontecer hoje Easter eggs Mas também esse chuveiro aí Deve ser já... Mas se bem que não É um modelo... Novo, não se queima assim É, no ano E não é a chave de coisa Gente, que eu fui lá na chave E não tem Ai, amiga, mas sabe o que é? É que agora tá frio E quando a gente usa muito... A gente usa bem quente Mas eu nunca vi Gente, como que faz um negócio Pra esquentar e não pode colocar no quente No máximo Faz, sério, né? Esquenta, né? Acorda, né? Que saco, velho Enfim Não, eu nunca vi isso Juro Nossa, amiga Acabou com o meu dia, sabe? Falei, não, vou tomar um banho Com o acumador nas costas Vou tomar um banho E dar uma relaxada Sim Falou pronto Me relaxou aonde? Eu tô cansada de estar no limite Chega! No limite É um programa, gente Cadê as câmeras? Não, pode pegar a dica Não tem só essa Tem câmeras aqui Tem címeras Aquela não vai virar da pavarede Mas deve ser aquela É Não é possível isso A culpa é sua Sua cachorra Você vai trocar resistência pra gente Do chuveiro Você sabe mijar e cagar? Acabou Ela queria me morder de manhã, tá? Vem cá O quê? Rapidinho Tá descalça Tá descalça Cadê seu chinelo? Não sei Eu sou uma pobre menina de Alphaville Uma pobre garota do campo O que aconteceu? Vem aqui, garota E você, seu bagunceiro Quis me morder de manhã Eu vou bater nele, gente Na frente de vocês O que aconteceu? Vem cá Eu dei um jeito aqui, ó Mas assim, eu não sei por quanto vai funcionar Tenta não deixar no mais quente Não, mas já terminei Você já terminou? Deu tempo? Deu tempo Eu vou deixar a barba Ai, amiga, mas ó Acho que funcionou Funcionou? Funcionou Mãozinha de Midas Usando a Tita Mas tem pedraque diferente dessas braques E eu tava preocupada Nossa, eu vou fazer uma make-up Assim, como que eu vou tirar Depois de eu tomar banho? Bom Você já não gosta de banho, né, amiga? No frio ainda Eu amo banho Eu tomo banho só de sábado, inclusive Então, acho que funcionou Mas o que você fez? É, o que você fez? Diminuí Eu tava no mínimo, né? Você tinha deixado no mínimo Ai eu falei assim Ai eu liguei E fui aumentando um pouquinho Devagarzinho Pra ver se ia Ai funcionou Ai eu falei Eu acho que ele tá dando tchutchu Mas se vai queimar, queimar Acho que não vai queimar Mas ele tá tipo assim Esquentou muito Sabe aquele chuveiro que esquenta muito Bom, desliga? Aham A fiação da casa não aguenta? É com as negras, amiga? Deve ser Um aluguel caríssimo Uma fiação tão antiga Ai eu vou te falar, viu? De 300 A casa não é uma praça da república Mas é uma fiação, né? Parece que é Obrigada, viu amor? De nada, amor Banca Filmes vai nascer Eu tô escondendo a minha camisa Tem rostão, filho Sustenta Tá carrega Usou em make up hair Amor, sexta-feira santa Não pode beber Pro santa, nois soita Também não pode pensar Não falei nenhuma palavra hoje Falou sim